Boa noite meus amores, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma receitinha creme surpresa de chocolate. Então vamos aqui para os ingredientes da calda. Uma colher de açúcar, três colheres de chocolate em pó e três colheres de água e uma de café de essência de baunilha, aí eu vou colocar aqui. Aí quando bater o ovo, gente, eu vou dar uma mexidinha, porque aí quando bater o ovo aí a gente tem que pegar e... deixa eu procurar aqui a minha espátula aqui só um pouquinho. Aí eu já misturei bem aqui. Aí quando eu bater a massa do meu bolo, aí eu vou ferver e quando estiver levantando fervura eu vou jogar sobre a massa. Aí vocês vão ver quando eu estiver fazendo. Então vamos para os ingredientes do bolo. Aí aqui, ó, três xícaras de trigo, duas de açúcar, cinco de chocolate e eu coloquei seis ovos, gente, porque os ovos eram pequenos. Aí eu coloquei seis, aí aqui, ó, as gemas e três colheres de margarina. Aí vamos colocar aqui na batedeira a margarina. A margarina, a gema e o açúcar. Aí vamos bater até ficar um creme branco, viu? E a clara não bate separado. Aí vamos colocar o açúcar. Aí vamos bater. Aí depois eu vou bater a clara em neve. E por último, aí a gente vai misturar aqui o chocolate no trigo e depois eu vou peneirar os dois juntos, viu, gente? Aí vamos bater os ingredientes, até mais. Aí aqui, ó, já está batido o nosso creme, um açúcar, duas xícaras de açúcar, as gemas e a margarina. Aí agora eu vou bater a clara em neve. Aí aqui, gente, eu tenho uma xícara e meia de leite e uma colher de sopa de fermento em pó, viu? Aí agora aqui nós vamos alternando o trigo e um pouco de... o trigo com chocolate e um pouco de leite, viu? Aí eu vou fazer essa mistura até eu colocar todo o meu trigo e todo o meu leite, tá bom? Aí por último, as claras em neve, viu? Aí até mais. Eu vou misturar bem aqui. É sempre assim, colocando um pouco de um e um pouco de outro, tá bom, gente? Agora eu vou misturar bem aqui e depois eu... Tô pra mostrar pra vocês. Não esqueça que dá o joinha, gente. Olha só, gente, como está a minha massa, ó. Aí agora eu vou misturar as claras, viu? Vou misturar as claras aqui. Aí eu vou... Vou misturar bem e depois que eu misturar eu vou acrescentar a minha clara, gente. Eu vou colocar nesta forma aqui, viu? Já está untada com uma colher de chocolate e trigo, viu? Aí o que já está untado e quando eu misturar eu vou colocar aqui. E já vou ligar o fogo, mas na hora que eu colocar eu mostro pra vocês quando eu for colocar aquela calda, tá bom? Até mais. Olha só, gente, aí já está bem misturada. Agora eu vou colocar na minha forma. Vou colocar aqui na forma. E o meu forno já está pré-aquecido por 15 minutos em 180 graus, viu, gente? Agora eu vou ligar o fogo da calda. Aí quando eu levantar ferro eu jogo por cima. E este bolo, gente, eu vou fazer uma ganache de chocolate e jogar por cima dele, viu? Aí isso daí na hora também eu vou mostrar pra vocês. Só que não agora, em outro vídeo. Porque agora aqui só é a massa do bolo. Aí eu vou fazer outro vídeo e eu decoro um nele. Mas você pode colocar, olha, já está perdendo, você pode colocar a cobertura que você quiser. Aí agora aqui vamos jogar sobre o nosso bolo, aqui, ó. Tem que ser quente mesmo, viu, ó. Gente, ficou muito bonito. Agora eu vou levar ao forno. Vou levar ao forno. Deixa eu ver aqui se dá pra vocês verem. Olha só, viu? Agora eu vou levar ao forno, até mais. Olha só, gente, ficou no forno 45 minutos. Agora eu vou desenformar, porque tem que desenformar quente. Deixa eu pegar aqui um pano. Deixa eu deixar tudo de prato aqui. Aí tem que desenformar quente. Olha só como ficou. Só que agora não vai dar pra me levantar, né? Espera só um instantinho. Pra vocês verem que desenformou com facilidade, viu? Aí, ó. Eu vou rechear ele e vou decorar ele por cima, viu? Aí agora eu vou dar uma pausinha. Olha só, gente. Agora eu vou rechear ele com creme cheese e um ganache de chocolate. Só que pra decorar eu vou mostrar só amanhã, viu? Aí aqui dividi em três partes. Aí eu coloquei aqui dentro e vou, agora eu vou colocar, rechear com creme cheese, viu? Vou rechear ele com creme cheese. Aí eu fiz uma caldinha, gente, pra molhar o bolo de um copo de água com três. Com duas colheres de chocolate e duas de açúcar, viu? Aí agora eu vou espalhar bem meu creme aqui, viu? Depois eu mostro. Aí aqui vamos pra segunda camada, pro segundo recheio. Aí eu vou colocar aqui e vou molhar com a minha pausa de chocolate. E eu vou dar mais uma pausa. Aí aqui, gente, ó, a minha ganache de chocolate. Aí eu vou despejar aqui sobre o meu bolo. Outro dia eu ensino vocês como fazer a ganache de chocolate, viu? A minha não sabe. Agora eu vou espalhar bem aqui. Olha só, gente. Ali agora eu já coloquei a minha ganache de chocolate aqui. E agora eu vou colocar essa parte de cima. E o restante eu vou mostrar só amanhã, viu? Mais uma pausa. Olha só. E o restante eu vou mostrar só amanhã, viu? Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do meu bolo de surpresa. Então, amanhã eu vou colocar a cobertura, viu? Então, não esqueça de dar um joinha. E obrigada a todos mais uma vez que estão curtindo, estão visualizando. Então, eu desejo uma boa noite no coração de todos. E até amanhã, porque eu vou fazer a cobertura dele e mostro pra vocês. Um beijão no coração de todos. Uma boa noite. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Beijão. Não esqueça de dar um joinha, hein? Deixe seu comentário embaixo. E aí